Todas as músicas que nós fazíamos, nós devíamos submetê-las ao antigo departamento de censura da Polícia Federal. Os filhos da puta que tem saudades da ditadura não sabem o que era isso para a cena do rock and roll. Simplesmente você tinha que cada letra escrever a letra com o teu nome, CQRG, endereço e encaminhar para a polícia e eles poderiam proibir a sua música. Não queremos isso novamente e agora vamos topar uma das primeiras músicas censuradas pela Polícia Federal. Acione!